Uma tragédia tirou a vida de duas pessoas e deixou outras quatro feridas. O grave acidente de trânsito na BR-153 foi entre uma caminhonete e uma picape no trevo que dá acesso à cidade de Piraquê, no povoado Ponta do Asfalto. Segundo informações, o acidente teria acontecido quando a picape saía da rodovia estadual para entrar na BR-153, momento que a caminhonete que seguia pela rodovia federal colidiu com o veículo. Positivo. No início da tarde, fomos acionados o V-193, acerca de uma colisão entre dois veículos. No local, constatamos que se tratava de dois veículos utilitários, um acarregado de leite e o segundo, uma Chevrolet Montana. Segundo populares no local, a Chevrolet Montana estaria com de cinco a oito pessoas no seu interior. e não soubemos informar a precisão da quantidade de vítima. E nessa Montana, com a colisão lateral, veio a óbito no local duas pessoas do sexo feminino. A caminhonete modelo Ford 350 era conduzida por Luciano Cardoso Gomes, que não foi encontrado no local, e a picape por Edmilson Freitas da Silva. As duas vítimas que foram a óbitos são Almerinda Lopes de Souza, de 28 anos, e Antônia Maria Lopes, de 31 anos. O corpo de bombeiros, através de técnicas de desencarceramento, fez a retirada dos corpos. O SAMU já estava no local, atendeu uma vítima, a mais grave, e o condutor da Montana estava recebendo os atendimentos do SAMU, estabilizando quando a nossa viatura UR chegou, ajudou a estabilizá-los e conduziu a HRA. E a equipe de desencarceramento realizou a retirada do corpo da vítima, que ficou a responsabilidade da PRF. Os nomes e idades das demais vítimas não foram divulgados. O laudo perencial vai apontar a causa do acidente.